Durante o fulano de janeiro e agosto de Nangnei, posto de saúde de Tumim, subregião de Silo, registra moras de infecção respiratória aguda, atos limaresim. Enfermeiro posto de saúde de Tumim, Marcos Eloi, informa. Há o de janeiro, tomai e agosto, posto de saúde de Tumim, sucubometo, subregião de Silo, registra o número moras de infecção respiratória, a motoc, atos lima, nenolo resinen, tuirfali, moras malaria. Há o de janeiro e agosto, nosas emantara, 166. A mensagem a per видео de Tumim, se fiilfali, tidak tembakan de negara, nemado, etc. Marcos Eloi, te doutor, moras de Tumim, oculta más de infecção respiratória aguda, atos lima, a comunidade de Nia Suna Rai, onde é a Môso Ahesuar, não vai levar o impacto sobre o trabalho de Sirenia. Os anos 5, os anos 3, e os anos. Agora, há tempo que estamos fazendo. Nós estamos fazendo isso. Os anos 3, nós estamos fazendo isso. Enquanto o estado com a emorok, os hipóteses de malaria e o posto saudade, o suficiente para responder à necessidade de pacientes. Se inscreva no canal RTTL e se inscreva no canal de notificação. E se inscreva no canal de notificação e no canal de notificação.